Irmãos, Deus deu uma palavra no livro de Marcos, capítulo 15, no versículo 33, que fala o seguinte Chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona Deus manda falar pra você, teve uma situação na sua vida sentimental que as trevas durou só até a hora nona Essa hora nona aqui na Bíblia significa três horas da tarde Então Deus manda falar pra você e preparar o teu coração, que aonde houve afastamento, barreira Aonde houve um distanciamento, tudo que foi arquitetado pelas trevas Que houve toda essa chegada a hora sexta, que houve toda essa confusão Pode ter sido seis anos, seis meses, eu não sei o que aconteceu aqui Tá? Você pode encaixar esses seis aqui, de alguma forma dentro da sua história Porque tem milhares de pessoas que vão assistir esse vídeo Mas o que foi feito nessa hora sexta Pode ser que tenha sido feito trabalho numa sexta-feira Pode ser que tenha sido feito trabalho pra ter afastamento Pra romper num dia seis de algum mês Alguma coisa que foi feito aqui, que Deus tá usando muito o número seis Deus manda dizer pra você Eu vou quebrar isso daqui na hora nona Que é três horas da tarde Então prepara o teu coração Porque Deus manda dizer pra você Você vai ficar sentado e sentada do lado da pessoa que eu projetei pra sua vida E na hora que você sentar do lado dessa pessoa Vai haver um diálogo Quando houver esse diálogo, vai quebrar a barreira Vai quebrar a muralha Deus tá quebrando o distanciamento, o afastamento Então prepara o teu coração Porque Deus vai montar por esses dias, por essas horas Por esses momentos Um processo Que nem você tá esperando e nem a pessoa Só que na hora que você assustar Você vai estar sentado do lado dessa pessoa E vocês vão ser obrigados a falar um com o outro Ali vai haver uma quebra Dessa energia negativa Dessa energia macabra, maligna Vai haver essa quebra E dali em diante Deus vai continuar com o projeto Que nunca deveria ter sido quebrado Tem situações de alguns irmãos e algumas irmãs aqui Que já era pra você estar casado com a pessoa Era pra você já estar com a sua família montada Com a pessoa que foi projetada pra você Atrasou todo o processo de Deus Todo o processo de Deus foi atrasado Diante do distanciamento Diante de uma terceira pessoa que entrou na história De obras de macumbaria, de feitiçaria Tudo aquilo que foi feito Que eu entreguei pros irmãos aqui na palavra Chegada a hora sexta houve trevas Tudo que as trevas trouxe Trouxe atraso Retardo E tem algumas situações de alguns irmãos e algumas irmãs aqui Que você sofreu muito Foi processo de muita humilhação Só que Deus manda dizer pra você As trevas só atuou Até a hora nona Porque Deus vai fazer algo sobrenatural Três horas da tarde Você crê nessa palavra? Três horas da tarde Deus vai fazer algo sobrenatural Você vai ver que é Deus trabalhando Que são os anjos conspirando Porque vai acontecer alguma coisa Às três horas da tarde Diante desse encontro Que Deus vai colocar por terra Toda obra de macumbaria Todo afastamento Toda intriga Toda fofoca Todo distanciamento Deus vai quebrar E Deus vai trazer pra sua história Pra sua vida A pessoa que foi projetada Que nasceu pra você Então Deus manda você acalmar Porque a sua história não está perdida Ele vai chegar de uma forma sobrenatural E vai colocar na sua vida novamente A pessoa que nunca deveria ter saído Ou a pessoa que talvez nunca tenha entrado Talvez não permitissem Que entrasse na sua história Mas Deus sabe quebrar barreiras Deus sabe consertar a situação Então acalma o seu coração Porque você estava orando Você estava pedindo pra Deus Uma coordenada Senhor eu não quero perder aquilo Que o Senhor me deu Porque é um presente do Senhor Eu quero na minha vida A pessoa que o Senhor projetou pra mim Você está pedindo pra Deus Você está clamando ao Senhor isso E Deus manda entregar pra você E Deus manda entregar pra você Nessa palavra Que aonde as trevas se tirandou Foi só até agora Porque às três horas da tarde Deus vai fazer um rebuliço nesse cenário Deus vai quebrar Sabe Totalmente o trabalhar das trevas Pra colocar na sua mão Uma grande vitória Então creia irmãos Porque Deus faz cada coisa sobrenatural Eu já recebi tanto testemunho Assim Na vida sentimental De encontros que Deus faz De reencontros Pessoas que não conseguiam se olhar Sabe Porque a energia das trevas Ela é violenta Ela traz separação mesmo Ela traz mágoa Ela traz rancor Então Deus manda falar pra você Eu vou chegar três horas da tarde E vou dar uma reviravolta nessa situação Você vai ficar sentado e sentada Do lado da pessoa que você ama E vocês vão ser obrigados a se falarem Na hora que houver o diálogo Que falar Que a palavra da gente Ela é profética Então na hora que você soltar a palavra Que a pessoa soltar a palavra Vai quebrar um monte de coisa ali Vai quebrar um monte de feitiço Um monte de energia negativa Tudo que as trevas fez Na hora do diálogo Que falar quebrou Dali em diante você deixa Deus tocar Dali em diante não separa mais Tá Então deixa Deus agir Deixa Deus trabalhar Você tava pedindo uma resposta Uma estratégia E tava pedindo pra que Deus esclarecesse pra você Como que poderia ser feito isso Deus vai fazer Na hora que você estiver Mesmo esperando Vai acontecer E vai haver um diálogo Na hora que soltar a palavra Que começar a conversar A palavra vai vir Porque a palavra da gente Ela traz vida ou traz morte Nesse caso aqui Vai trazer vida Porque na hora que Começar a ter o diálogo Que o que as trevas fez Foi exatamente isso Pra que não conversasse Pra que não houvesse diálogo Pra que não Se entendessem Pra que houvesse uma barreira Só que Deus vai quebrar Tudo isso E na hora que quebrar Acabou as trevas Aí o negócio é com Deus Já tá sendo com Deus Na verdade Só que Deus vai quebrar Toda a energia negativa Então creia no que Deus Tá te entregando Prepare teu coração Porque vai acontecer Quando você menos esperar Deus vai preparar Esse momento Três horas da tarde Ele vai fazer a obra Na sua vida sentimental Três horas da tarde Ele vai alinhar Você é a pessoa Que você ama E ninguém vai separar mais Viu? Deus manda dizer pra você Então prepara teu coração Tá? Pro que tá por vir E deixa Deus trabalhar Deixa Deus conduzir Confia irmãos Porque Deus faz E quando ele faz Ele faz de uma forma perfeita É uma coisa que você quer É uma coisa que você tá pedindo É uma coisa que Deus vai fazer Por amor a você Tá? Então Deus agora vai trazer A união novamente Diante do projeto dele Que foi desfeito pelas trevas Só que é assim Eles fazem Aprontam Mas Aquilo que é seu Uma hora vem na sua mão Eles fazem Criam situações constrangedoras Mas Deus vai lá e desmancha E no momento certo Deus traz de volta Tá? Então Deus manda você Só acalmar e confiar nele Está chegando um processo aí Sobrenatural Você vai ter um testemunho lindo Pra contar E a reviravolta Na sua vida sentimental Vai acontecer na hora nona Três horas da tarde Então creia que Deus é contigo Toma posse dessa palavra Que Deus te abençoe Que Deus te abençoe